Olá, meus príncipes e minhas princesas! O vídeo de hoje, como já devem ter percebido pelo título, é um haul e um haul de saldos que geralmente é dos vossos favoritos porque é neste tipo de hauls que vocês podem ver as melhores comprinhas que podem fazer, não é? Comprarem produtos de que gostam, produtos com os quais se identifiquem, daqueles que eu vos mostro aqui e com algum desconto, ou seja, que vocês depois podem ir à loja e se ainda encontrarem, comprar mais barato, o que é ótimo! Bom, eu hoje trouxe-vos também um penteado novo, eu fiz umas beach waves assim no meu cabelo curtinho e eu ainda não tinha experimentado de todo, nem na minha vida pessoal, nem aqui no canal por isso deixem-me saber aquilo que acharam deste penteado, se acham que o liso me fica mais bonito se acham que este fica tão bonito como o liso, o que é que preferem, se gostaram de me ver assim, vocês já sabem Eu hoje vou começar pela roupa, vou começar pelas peças de roupa que comprei e algumas não foram em saldos, mas como são tão baratas, como eu acho que o preço é tão bom para o produto que é eu trouxe-vos aqui na mesma e é o caso da primeira peça que vos vou falar esta peça são uns calçõezinhos, uns calções de um laranja super giro, lá está o tal laranja que eu vos digo sempre que é o único que consigo suportar, que é o laranja barro esta cor é lindíssima, assim para o inverno e para o outono e estes calções são de cinta subida, não se assustem, não achem que eles são muito largos eu é que sou larguinha para baixo, então comprei o 40 ou o 42, até foi o 42 estão então de cinta subida, têm aqui este folhinho e é uma peça que eu acho que facilmente se transforma ou numa peça para o dia-a-dia ou numa peça para sair ou para ir a uma festa por isso eu comprei, eles custaram 15 euros o tecido não é maravilhoso, atenção, e isto não é bom agora para o inverno porque é frio mas eu acho que para uma festa vou gostar de os usar e achei que 15 euros era um bom preço para uma peça de festa os calções que acabei de vos mostrar e as duas próximas peças que vos vou mostrar são de uma loja que se chama Kiabi, Kiabi com capa eu descobri esta loja durante os saldos ela existe no Mar Shopping, eu não tenho certeza se existe no Norte Shopping mas pelo menos no Mar Shopping existe e é uma loja que tem imensa variedade de coisas e eu sou sincera, nem tudo é ao meu gosto mas se procurarem bem, pelo menos eu se procurar bem encontro coisas que se enquadram muito bem no meu estilo e então eu acabei por comprar mais coisas nessa loja e as duas peças que vos vou mostrar a seguir dessa loja são as duas iguais, só que em tons diferentes eu já estava a precisar há muito tempo de calças porque eu emagreci um bom pedaço e então as minhas calças deixaram-me servir e eu só gosto de calças de cinta subida e as calças de cinta subida são aquelas que logo que vocês começam a emagrecer começam logo a ficar mal porque nós gostamos de as ver cintadinhas que é precisamente para vestirmos como uma camisola e pôr-me lá por dentro e ficar aquela cintinha bem definida e elas estavam todas larguíssimas não me ficavam bem no rabo não me ficavam bem na anca não me ficavam bem na cinta não me ficavam bem em lado nenhum então eu fui comprar calças novas mas não queria gastar muito dinheiro porque eu acredito que vai engordar não tarda nada porque senão é o meu peso normal então achei que a melhor opção era recorrer mesmo a lojas mais baratas e esta Kiabi pratica preços muito bons então comprei por 18€ vejam bem, 18€ duas calças de cinta subida umas pretas eu espero que vocês consigam ver daí que tem aqui estes botãozinhos que eu achei muito fofinhos eu gostei do facto de serem botões dá-me um aspecto mais bonito do que o feixe, eu considero e eu na altura comprei um número que eu acharia que seria necessário para mim e a menina da loja da caixa foi muito simpática e disse-me que eu devia comprar um número abaixo porque realmente estas calças eram muito elásticas e alargavam bastante mas eu decidi trazer estas para experimentar trouxe e depois realmente elas alargaram bastante e eu acabei por ir lá outra vez comprar já em ganga escura do mesmo modelo umas do número abaixo porque elas são realmente muito elásticas então já sabem se forem lá comprar este tipo de calças comprem o número abaixo daqueles que daquilo que vos serve porque vai ser necessário elas alargam bastante de roupa só tenho mais uma peça para vos mostrar e a peça que tenho para vos mostrar é mais para sair à noite pelo menos eu comprei-a com esse propósito e eu confesso eu já tinha andado a namorar esta peça quando ela não estava nos saldos mas na altura por um qualquer motivo não a comprei já não me lembro bem sinceramente porquê achei que não me enchei às medidas ou que para o preço não era uma coisa fabulosa não sei mas eu gostei dela gostei bastante dela e ela é um body é um bodyzinho super super giro elástico também eu comprei o S acho que não é necessário mais e este body é da Bershka e tem um tecido assim brilhante preto com alguns brilhantes no próprio tecido e depois tem um folhinho tanto na parte da frente como na parte de trás e para mim a parte mais bonita deste body aquilo que salta mais aos olhos e que me fez querê-lo mais muito sinceramente foi as costas dele porque ele não tem costas eu não sei se vocês conseguem ver não devem conseguir porque o tecido da frente vai mais acima então isto não é estragado atenção isto são aquelas coisinhas de pendurar nas cruzetas no caso esta está em miserestade não é? e as costas são assim elas fazem uma roda assim nas costas não se vê aliás vê-se as costas não tem tecido nas costas portanto seria um body para usar sem sutiel com um daqueles sutiels que salta em parte da frente e à frente tem um grande decote também com o folhinho como eu já disse a percorrer o decote muito simples mas muito bonito isto lá está é uma daquelas peças em que vocês já veriam melhor o efeito se eu a vestisse e é uma coisa em que eu já ando a pensar por isso se vocês acharem que nos meus olhos está a faltar realmente a parte do experimentar digam-me porque eu posso perfeitamente começar a fazer olhos a mostrar-vos a roupa e a mostrar-vos como é que ela fica pelo menos em mim porque eu sei que é capaz de ser importante para vocês verem a peça vestida não tem nada a ver com ver a peça na mão por isso digam-me deixem de saber nos comentários e o body custava 30 e custou-me 9 portanto beijam bem foi um excelente desconto e já quase me esquecia afinal não era a última peça aquela que eu falei a última peça é uma peça que eu tenho vestida vocês já sabem eu nos meus hauls viste sempre uma peça das que comprei e hoje vesti este colete ele está com um bocadinho de pelos mas é do meu gato não liguem não levem a mal eu vou levantar um bocadinho mais para vocês verem o colete ele é estilo militar ele só se aperta aqui embaixo mas os botõezinhos e todo o formato dele a cor dele é estilo militar sim senhor o estilo militar como eu disse no vídeo das tendências de moda é um estilo que vai estar super em alta este ano e então eu também aderi à moda como é óbvio eu acho que este colete vai ficar bem com uma série de peças e ele custava se não me engano porque eu acho que me estou a enganar mas eu espero que não me esteja a enganar ele custava 40 e custou-me 20 ou custava 40 e custou 20 ou custava 30 e custou 20 eu não tenho a certeza mas adorei também a peça apaixonei-me por ela foi da Zara é da Zara aliás e comprei agora vamos passar para produtos produtos de maquilhagem ou produtos de tratar da pele e vocês não estão a perceber eu fiz um achado lá no Porto para quem não sabe eu estudo na Universidade do Porto e a minha faculdade é a Faculdade de Arquitetura e é uma faculdade que fica muito perto do Rio ali na zona da Boa Vista do Campo Alegre então eu vivo por aí por essa zona e os supermercados e as lojas às quais eu mais corro são então as lojas da zona não é? no meu curso não há muito tempo de passar a andar aí a passear imenso no Porto talvez por isso vocês não vejam muito de mim lá no Porto mas eu vou tentar que vocês conheçam melhor um bocadinho melhor a minha vida lá se vocês assim o quiserem e então numa ida ao supermercado ao Pingo Doce eu descobri que a Clarel em frente ao Pingo Doce estava com liquidação total e a 75% segundo o meu namorado ela já tinha estado a 50% mas eles não devem ter conseguido vender o que queriam que era despachar as coisas todas e então puseram a 75% e nós entramos e vocês não imaginam as compras fabulosas que nós fizemos eu por sua vez a nível de maquilhagem comprei literalmente quase todos estes produtos de que vos vou mostrar a 1€ eles custaram 1€ quase todos eu não posso precisar o preço de cada um portanto eu não vos vou dizer o preço de cada um aquilo que eu vos posso dizer é que realmente uns custaram 1€ outros custaram 1,15€ outros custaram 75cm foram mesmo pechinchas tenho pena de só estar a fazer este vídeo agora porque realmente a loja já fechou e se tivesse feito antes talvez vocês se tivessem possibilidade pudessem também recorrer à loja então peço desculpa por isso mas realmente não deu para fazer antes este vídeo e os produtos foram um lápis de lábios da Basic Cosmetics este é um assim nudezinho eu posso até fazer swatches para vocês pronto eu tirei isto um bocado à preguiçosa porque sou eu não é? mas a cor é basicamente esta ele é muito cremoso eu acho que ele quase que se pode usar como um batom só ele na boca como um batom e ele é então da Basic Cosmetics ainda nos lábios comprei este batom da Maybelline eu acho que este já deve ser antigo pela embalagem e o nome dele ele é um bordô e por ser um bordô a cor dele é burgundy é um burgundy e a cor é lindíssima também eu vou também fazer swatch para vocês aqui eu vou mostrar a minha mão mais perto para vocês conseguirem ver aí direitinho as duas cores eu achei muito giras comprei também dois blushes os dois os dois nada um é da Rimmel e o outro é da Catrice e eles são os dois muito naturais e como eu já vos disse várias vezes aqui no canal eu não gosto muito de blush então estou a tentar usar assim umas cores mais naturais muito próximas ao bronzer que é o caso deste aqui para completar a minha maquilhagem para ver o que acho eu por acaso ainda não usei nenhum destes produtos portanto não vos posso dar a minha opinião mas se quiserem saber ou se quiserem que eu faça um vídeo sobre eles 3 sombras também da Catrice que eu comprei que ao olhar parecem iguais mas são mesmo muito diferentes elas devem ter nomes diferentes para comprovar aquilo que eu estou a dizer pois claro que tem tem nomes e cores diferentes esta é 120 esta é 30 e esta é esta trata-fala não é diferente eu posso vos garantir deixem-me ver se eu consigo tirar e esta é 40 é sombra número 40 que é próxima daquela mas não igual portanto portanto eu tenho a minha razão esta até tem o preço portanto ela custava 3 e 21 e custou 1 euro ou perto disso e esta aqui é então mais acinzentada esta é mais coral e esta é mais dourada tem todas um subtom diferente elas são chamadas de liquid metal deve ser o aspecto delas o aspecto com que elas ficam no olho deve ser molhadinha então dei o nome mas são em pó ainda da Catrice mas numa gama chamada Lumière comprei outras duas sombras com a ideia de fazer delas iluminador uma é também mais bronze e a outra é mais rosa ou branco e são estas as sombrinhas olhem que giro uma chama-se parlez-vous francês parlez-vous francês aliás e esta chama-se para me distrairei tudo tirei aquela parte que dá para ler portanto eu imagino que será correta para obter porque tenho um pé a seguir e é sombra número 20 depois com desconto para mim mas que infelizmente se vocês não puderem ir a este sítio não poderão obter o desconto a minha afilhada a minha Mariazinha de quem eu gosto muito imagino muito grande para ela se ela estiver a ver este vídeo foi a Paris e comprou-me um produto que eu gosto bastante e que eu pedi para ver lá porque eu sei que lá é mais barato que é a água da cauda ali vocês sabem que eu uso bastante esta água de beleza ela está sempre a acabar a mim eu estou sempre a comprar mais ela custa uma fortuna custa mesmo uma fortuna para aquilo que é apesar que ela é fantástica porque senão eu não a comprava mas eu admito que seja um preço que para apenas uma água de beleza muita gente não queira gastar ou não possa mesmo pronto ela aqui em Portugal costuma custar 37, 36, 38 depende dos sítios enquanto assim farmácias ela comprou-me por 28 por isso eu considerei ainda um bom desconto a última compra que eu fiz então nestes saldos foi esta capinha da Tuz e eu espero que ela esteja suficientemente limpa para eu mostrá-la aqui em vídeo ela também é muito recente portanto eu espero que ainda esteja apresentável sim está ela é de um rosinha assim bebê é um rosinha muito clarinho eles também têm verde água aquele verde água que é a imagem de marca deles e é muito linda também a verde água eu fiquei muito indecisa mas como o meu iPhone é rose gold eu achei que esta combinaria melhor ela custava 50 euros e custou-me 30 e eu também considerei o bom preço porque estas capas são bastante caras já uma vez comprei uma de mochino e foi muito cara e então esta teve um preço bom também para aquilo que é e pronto estes são realmente os produtos que eu tenho para vos mostrar e as coisas que eu comprei nestes saldos eu espero não estar a esquecer de nada porque eu sou muito 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 distraída digam-me o que acharam aqui abaixo dos produtos se quiserem mais alguma informação dos produtos deixem-me saber e perguntem perguntem sempre como vocês sabem eu costumo deixar na caixa de descrição tudo sobre aquilo que falo ou sobre aquilo que uso mas o problema desta vez é que eu não tenho bem a certeza que por exemplo a Clarel tem ainda certos produtos que eu comprei porque eu acho que alguns já eram de coleções passadas mas se tiverem podem ter a certeza que eu deixo aqui abaixo queria aproveitar também para dizer que estou muito muito feliz com o crescimento do canal nós temos crescido bastante aqui e isso faz de mim a pessoa mais feliz de sempre porque como já vos disse este projeto está a me dar imenso prazer imenso e eu vou vos trazer aqui muitas novidades eu acho que vocês vão gostar acho que são do vosso agrado porque como eu já disse aqui eu faço os vídeos por mim mas faço-os para vocês então o conteúdo tem que ter a ver comigo não fazia sentido se não tivesse mas tem que ser do vosso agrado também eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo se gostaram deixem-me saber aqui abaixo e deixem-me saber a partir dos vossos gostos subscrevam o canal se ainda não o fizeram e chamem toda a gente que acham que vão gostar do que se passa aqui no canal para subscrever também um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo vídeo tchau